Olá pessoal, no vídeo de hoje o professor Ronaldo Vasconcelos, zootecnista, vai falar tudo sobre diarreia nos coelhos. Vai falar sobre tipos de diarreia, causas, prevenção e tratamento. Não perca o vídeo de hoje. Antes do vídeo, eu queria te dizer que o seu like é muito importante para o nosso canal. Vamos para o vídeo? É com você, Ronaldo. Um abraço! Olá pessoal, como vai? Dona Izete, um abraço. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que acomete muito nas criações de coelho, que é a questão da diarreia. A diarreia tem diversas origens, inclusive uma origem psicológica. Quando a gente faz a desmama dos filhotes, em uma condição de estresse, ele pode ainda não estar adequado àquele momento, àquela situação, à separação da coelha. E o estresse pode causar essa diarreia. É uma diarreia simples, fácil da gente tratar. Basta que o animal fique em uma boa condição, estável, e a gente pode fornecer algumas fontes muito interessantes, como o tronco de bananeira, folha de goiabeira, folha de cajuíro, a folha da bananeira. Plantas que são adstringentes, tipo aquela que travam um pouco. Elas ajudam a conter essa diarreia. É importante a gente fornecer de vez em quando umas folhas dessas, eles gostam, mas oferecer com parcimônia, porque essa adstringência, ela vem de uma substância chamada tanino, que toda planta tem, maior ou menor concentração. E o tanino ajuda a combater esse tipo de diarreia. Entretanto, o tanino tem fatores antinutricionais. De que forma? Quando esse material chega lá no intestino, ele vai se transformar em função da digestão, e ele costuma, é como se ele entrasse e ficasse no formato meio de espuma, esponjasse ali dentro. E o intestino tem as células absortivas, que é onde os nutrientes são absorvidos para a sua metabolização. E normalmente o tanino pode impedir essa absorção. Nada demais, é só não ofertar todos os dias, mas eventualmente um pouquinho é sempre bom. Então você pode usar as folhas que você tiver na propriedade de caju, de goiabeira, de banana, isso é interessante. Bom, essa é uma diarreia muito fácil da gente tratar, mas há outras diarreias causadas por normalmente fontes infecciosas, que são várias, e que podem e causam prejuízos muito sérios na criação. Quando você identifica uma diarreia que possa ser de uma fonte infecciosa, a partir de uma iméria, por exemplo, uma coxidiose, ela vai se apresentar muito fértil, da líquida, coloração normalmente esverdeada e com jatos. O cheiro é pútrido. Nós precisamos utilizar para isso a medicação, e você deve entrar em contato imediatamente com o profissional para que possa te orientar. Normalmente, uma diarreia causada por iméria, nós vamos usar algum medicamento à base de sulfa, seguindo toda a recomendação da bula. Ou se for uma outra infecção, utilizar um antibiótico que possa debelar essa situação. Apareceu diarreia em criação de coelho, láparos, recém-desmamados, que estão em uma fase de crescimento, procure imediatamente uma orientação para que você possa debelar essa situação o mais rápido possível, porque, em alguns casos contaminantes, o risco de transmissão é muito grande e é difícil, muitas vezes, erradicar. Às vezes, você vai fazer uma limpeza severa, mas pode acometer pequenos erros, e os micro-organismos estão presentes, porque uma das fases mais complexas da iméria é exatamente quando ela está com produção de O-cistos, em que há contaminação muito grande, não só em ração, mas também em equipamentos, nos utensílios que manipulamos ali. Criações, por exemplo, em que ainda utilizam bebedouros de barro. Por uma falha qualquer na higiene, se houver uma contaminação, o barro é poroso, ele retém matéria orgânica. Então, é preciso de uma higienização muito severa naquele equipamento. Da mesma forma que a gente utiliza material poroso dentro da instalação, como algumas fontes a partir de madeira, tábua de descanso, outros equipamentos, ninhos, e aí isso requer uma higienização muito severa, muito segura. Exatamente, para que a gente não permita que em pouco tempo, ou num ciclo mais curto, volte a ter o problema causando a mortalidade ou o desconforto em boa parte dos animais. Uma das formas práticas também de a gente lembrar de que a diarreia pode vir de fora da criação, é exatamente o pasto que fornece o alimento para os nossos animais. Os pastos, eles devem ser exclusivos para a cunicultura. A fonte alimentar, de onde a gente tira parte da alimentação, ela não deve ter acesso a outros animais. Carneiros, cabras, galinhas, nenhum outro animal deve pastejar aquilo ali. Porque são várias fontes contaminantes. Então, você pode estar trazendo um material que já é promíscuo. Às vezes o pasto está verde, bonito, disposto, mas se outros animais transitam ali, você pode estar trazendo até carrapato para dentro, porque uma das fases larvais do carrapato pode estar disponível na forragem. Imagina uma criação de coelho em que haja um ataque de carrapato. É realmente algo muito preocupante. Então, para criar um coelho, reserva uma areazinha do pasto específico para que eu possa coletar exclusivamente para os coelhos. Isso já é um processo profilático bem interessante, permitindo que você possa diminuir a incidência de alguns agentes contaminantes. Depois, a gente lembra de que onde a gente cria, existe um trânsito de outros animais como insetos e ratos, que também são vetores. Então, essa é uma prática que a gente deve ter contínua na criação, o combate à presença de pássaros dentro do interior do galpão, com a presença de ratos. Inclusive, as gaiolas, preferencialmente, devem ser colocadas de uma forma que, pelo menos, dificulte a ação desses animais. Isso é possível fazer. Observe que aqui, minhas gaiolas não são penduradas ao teto, como existem em algumas criações. São gaiolas galvanizadas, sustentadas por madeira, conduzidas em uma sequência linear, mas, aqui na base da madeira, nós colocamos um cano de PVC envolvendo a madeira. E ele é móvel, de forma que o rato não consegue subir, o escorpião também não consegue subir para poder atingir as gaiolas. Isso é interessante, porque a coelha, a alparia, ela pode, às vezes, já tivemos problemas aqui, de achar ratos transitando sobre as gaiolas. Talvez, pelo cheiro, resíduo de sangue, a ração atrai bastante. E, depois que fizemos isso de uma forma muito simples, muito prática, nós evitamos, os ratos não têm mais acesso às gaiolas. Observe, nessa tábua aqui, o material que está aderido à tábua de descanso não são fezes provenientes de diarreia. Isso aqui são secotrófios, que eles, por um acaso, eles deixam aqui, esse material, normalmente, o secotrófio, ele consome, e é preciso que o coelho consome, para poder extrair daqui a sua principal fonte proteica, proteína de origem microbiana. Então, isso aqui é bem típico deles, não é diarreia, não tem problema nenhum, é diferente. Quando eles apresentam diarreia, os coelhos demonstram uma certa condição de desconforto. Pode acontecer uma produção interna de gases aumentando o seu ventre, e isso deve causar um desconforto muito grande ao animal. Depois, essa tábua de descanso, veja que ele está ali descansando nessa tábua, a tábua está limpinha, ela vai ficar suja de resíduos. Essa tábua precisa ser imediatamente substituída, limpa, desinfectada. E é importante que tenha isso para ajudar a dar um conforto ao animal na gaiola, já que o piso é muito abrasivo. Depois, a região ventral do coelho vai estar completamente suja, mostrando o processo da diarreia, são as fezes líquidas, que podem ser contaminantes ou não, a depender da sua causa. Então, é importante que a gente tenha um cuidado, se houver num lote, um animal que apresenta uma condição dessa, a gente ter muito cuidado, fazer a limpeza dele adequadamente, e se preparar, ter atenção para identificar a causa dessa diarreia, porque se for uma diarreia causada por alguma contaminação, nós precisamos sanar esse problema imediatamente. Como vocês podem ver, aqui nós temos um capim, capim de corte, na pie, entre outros, está uma misturadinhazinha, aqui tem um pouco de tifo, tem algumas ervas, eles estão tenros, bastante tenros. Essa fonte aqui, claro que os coelhos gostam muito, excelente fonte de vitamina A, de vitamina C, mas nessa condição, recém cortado, muito verde, como eles têm muita água, isso pode dar uma diarreia também. Essa diarreia também é muito fácil de tratar. A gente dá um pré-murchamento, sempre antes de oferecer o capim muito recém cortado, dá um pré-murchamento, deixa ele perder um pouquinho essa quantidade de água, porque você pode diminuir problemas quanto a distúrbios gástricos aos animais. Se eles já estão acostumados a comer, não tem problema nenhum, mas é interessante ter a sua observação. Sempre que cortar, por exemplo, corta de manhã para dar tarde, corta tarde para ofertar no outro dia de manhã. E aí você pode evitar algum problema em função da composição que esteja nessa forragem. Aqui são folhas de amora, que foram recém cortadas. Como elas ainda estão muito hidratadas, porque vieram agora do campo, elas vão passar por um pré-murchamento de 24 horas e serão afertadas amanhã os coelhos. A diarreia pode parecer uma coisa simples, mas na verdade não é, porque ela causa um problema muito sério nos coelhos, que é a desidratação muito rápida. Os coelhos, logo após a desmama, estão em uma fase muito crítica e muito sensível. Quando eles têm uma desidratação, eles perdem um peso 2 dias, 3 dias muito grande e é difícil ele reabilitar se não houver o cuidado necessário. Então é uma prática que a gente precisa ter muito cuidado, constar muita atenção, criar coelho é muito bom, é muito prazeroso, mas requer que a gente tenha atenção em relação a essas coisas, porque às vezes um pequeno descuido pode se projetar de uma maneira maior e causar sérios problemas no galpão. E a gente quer que você tenha maior interesse em criar, a gente quer que você tenha prazer em criar. Então a diarreia é um problema, sim, são várias causas, pode ser a causa desde o simples estresse da desmama, pode ser uma inadequação do animal a um alimento que está não devidamente ofertado naquele momento e pode ter a causa infecciosa também. A gente conhecendo, a gente consegue revelar isso aí. e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.